Bom dia! Para você que é esquerdista caviar, isentão, entre aspas, ingênuo, ou vai votar no PT, esse vídeo é dedicado a você. O título desse vídeo é Depois Não Reclame. Se você tem terras e o MST avançar nas propriedades, depois não reclame. Se você tem armas e elas forem proibidas, depois não reclame. Se a agenda de gênero avançar nas escolas, chegar até os seus filhos, depois não reclame. Se a violência aumentar, depois não reclame. Se o aborto for legalizado, depois não reclame. Se os tributos aumentarem, depois não reclame. Se você gosta de liberdade de expressão e a censura aumentar, depois não reclame. Se a economia piorar, depois não reclame. Se o Brasil caminhar para ser uma nova Venezuela e você perder o seu emprego, ver seus lucros diminuírem, ou mesmo ter de deixar o país, depois não reclame. Se você não gosta de corrupção e ela aumentar, depois não reclame. Se você vir o dinheiro do Brasil indo para financiar obras em países comunistas, depois não reclame. Todos esses pontos aqui são possíveis e até mesmo prováveis se o PT ganhar essa eleição. Quanto à questão do aborto, que o candidato do PT disse que agora não é mais favorável à descriminalização, há de se notar que no terceiro congresso do PT, na página 82, está dizendo que o partido defende a descriminalização do aborto. As pessoas deveriam, primeiro, ver e acompanhar a história do partido, as declarações anteriores, e não se ficar fiando em promessas de campanha, que é lógico que podem ser mudadas a qualquer hora depois. E o PT, historicamente, defende a descriminalização do aborto, está na página 82 do terceiro congresso do PT. Que, aliás, o texto é absolutamente indigesto. É pior do que tomar tango e comer miojo. É muito pior. Ali, na página 23 do mesmo texto do congresso, está escrito claramente um tópico escrito socialismo. A transição de sociedade que o PT quer construir deve defender o controle dos trabalhadores sobre os meios de produção. Está escrito lá, não sou eu que estou inventando. Ou seja, o PT não abandonou o socialismo clássico. Isso aqui é a tese clássica do socialismo, de expropriação dos meios de produção. Eles querem levar o Brasil para isso. Vocês vão conseguir outra história, mas está escrito lá na ata, no terceiro congresso do PT, e mais. Está escrito, controle e taxação do capital improdutivo e das grandes fortunas. Reformas profundas na estrutura de ocupação e de exploração de terras. Leia-se. Os tributos vão aumentar. E, segundo, vai haver apoio ao MST. Então, quem tiver fazendas produtivas ou improdutivas, o MST não está preocupado com isso. Corre o risco de, sim, ter as suas terras invadidas. Na página 82 do mesmo texto, o indigesto, está escrito, defendendo claramente, defesa do controle social da mídia. Coisa que o candidato do PT voltou a comentar. Controle social da mídia, regulamentação da mídia, são eufemismos para a censura. Óbvio, o Brasil já está sob o ambiente de censura, né? Censura até explícita, imposta pelas altas cortes do Brasil. E isso sendo o PT na oposição. Quando o PT estiver em situação, a tendência de aumentar a censura vai ser muito maior. É claro. E as pessoas têm memória curta, né? É só lembrar o programa de direitos humanos de 2009, 2010, que, aliás, houve uma grande resistência da sociedade. E até mesmo de repórter que hoje estão defendendo o PT, que denunciaram o absurdo daquele programa de direitos humanos, entre aspas, que previa controle da mídia, descriminalização do aborto, proibir símbolo religioso em locais públicos, necessidade de ouvir invasores de terra no cumprimento de decisões judiciais, e ainda montar uma estrutura, né? Que não lembro mais o nome, que seria similar aos sovietes, né? Então, o PT, naquele programa de 2010, queria, sim, levar o Brasil para o socialismo. E o PT não abandonou o socialismo. Como se vê nos seus estatutos e nos seus textos indigestos. A previsão da descriminalização do aborto está nos estatutos do PT. E todos esses pontos que eu falei são bem claros. Só para recapitular, o Brasil financiou obras em Cuba, na Venezuela. O Brasil, a corrupção foi o auge da corrupção no Brasil. Uma das maiores corrupções da história da humanidade foi durante o governo do PT. Se o PT conseguir implementar sua reforma econômica, vai ser um desastre. Ele quer romper com o testo de gastos. Não foi anunciada ainda a equipe econômica, né? Então, talvez, ele esteja preparando um golpe na economia que poderá ser desastroso. Conforme eu falei, censura já está aumentando. Há previsão de aumento de tributos, né? Inclusive, na proposta de governo de 2022 do Lula. Está previsto isso. A violência tende a aumentar, porque sabemos que a agenda de esquerda favorece bandido, né? Contra aumento de penas. O PT é favorável ao desarmamento. O candidato já manifestou isso. Eles fizeram aquela campanha de desarmamento e perderam em 2003. Mas tentaram fazer depois, implementaram o desarmamento por outras vias. Então, tudo que eu comentei aqui são coisas do programa do PT ou atuais, ou que eles tentaram implementar no passado. As pessoas sempre perguntam, né? Umas das outras, e para mim, como é que uma pessoa consegue votar no PT? Uma das explicações que eu já comentei nas lives é que as pessoas, quando vão votar, elas não pensam com a cabeça, pensam com o fígado, né? Então, para entender como, não só o brasileiro, mas como todo mundo vota, não é sobre panoramas de racionalidade, de critérios objetivos. Sim, é mais relacionado à psicologia humana, à psicologia das multidões, das massas. É mais parecido com o jogo de futebol do que com o raciocínio lógico, né? Então, as pessoas não votam com a razão, as pessoas votam com o fígado. E aí que é uma das chaves para entender a questão. Porque, racionalmente falando, não dá para votar num partido como o PT. Agora, vamos expor um pouco alguma das considerações. Tem filhos, né, que votam no PT só para contrariar os pais. O famoso rebelde sem causa, o socialista de iPhone, financiado pelos pais. Mas aí a culpa também é dos pais que deveriam, já que o filho é socialista, impor o socialismo em casa. Fariam uma grande coisa pedagógica com o seu filho, se tirasse o iPhone dele, videogames dele, ou seja lá o que for. Que ele usa produtos capitalistas e defende o socialismo. Se os pais implementarem o socialismo para o seu filho socialista, aposto que o socialismo vai acabar durando pouco. O problema disso está mais com os pais do que com os filhos. Mas, esses filhos adolescentes, né, esses socialistas de iPhone, eles votam com o filho. Para querer contrariar o pai, acha bonito o rebelde, acha bonito o socialismo, desde que não afete a vida capitalista que ele leva. Também, capaz do marido votar contra a esposa, a esposa contra o marido, se um é petista, outro vota no outro candidato só para irritar. Também tem isso ainda na vida conjugal. Também tem pessoas que historicamente eram petistas e mesmo com desmandos não querem dar o braço a torcer, insistem no erro por orgulho. Tem pessoas que não foram com a cara do Bolsonaro, não gostam do estilo dele. Então, aí se vingam dele na urna, mesmo prejudicando a si mesmo os filhos e netos. Então, já conheço o caso assim, a pessoa tem ódio do Bolsonaro. Não estou dizendo que ele é bom, que ele é tal, mas ele é bem menos ruim do que o outro candidato. Então, a pessoa tem um ódio monstruoso do Bolsonaro por questões pessoais. E aí vai na urna se vingando do Bolsonaro, mas se esquece que com isso atinge todo o Brasil, atinge eles mesmos que vão ficar prejudicados, atinge os filhos dele e netos dele. Ou seja, a pessoa, por um impulso dominado por violenta emoção, por um impulso de vingança, vai lá na urna e vota no candidato do PT se vingando do outro. E mesmo que isso custe o futuro dos filhos, do neto, ou até mesmo prejudica ele mesmo, que é a vingança cega. Então, isso é muito comum. Então, as pessoas votam com o fígado, não votam com a razão. Muitos desses, o isentão, o ingênuo, acham que não, está tudo bem e tal. Também é uma coisa de problema psicológico também. Porque é só a pessoa ver o histórico, ver o programa de direitos humanos de 2010, ver o estatuto do PT, ver as declarações do candidato, ver o discurso de ódio que ele está fazendo, ele está vindo com espírito de vingança, diferente do tema paz e amor que o marqueteiro construiu em 2002. Está muito diferente. Então, o isentão quer ficar acima, ele está acima das disputas, ele é o ponderado e tal. Na realidade, é um equívoco completo. Então, para analisar a eleição, é mais coisas psicológicas, culturas de massa, entra coisa de vingança, entra coisa de querer só ser do contra, entra várias questões, infelizmente. As pessoas não pensam com a cabeça. A pessoa parar, se refletir, não precisa fazer campanha. Só vá lá ou não vota no PT e acabou. Não precisa ficar discutindo, não, mas a pessoa quer se vingar porque não gosta do Bolsonaro ou porque não gosta da outra pessoa que defende o Bolsonaro e acaba votando no PT. Infelizmente, as eleições são assim, não só no Brasil, em todo lugar do mundo. Bom, ficamos por aqui na esperança de que o candidato do PT perca a eleição. E a minha esperança reside no dia 12 de outubro, agora, antes de ontem, no qual muitas pessoas rezaram o terço e o rosário, pedindo para a Nossa Senhora que ela nos proteja do socialismo, comunismo, o que seja. Então, a minha esperança foi nesse 12 de outubro, eu fiquei até otimista com tanto a gente rezando no dia 12 de outubro, quer em Aparecida, quer em casa, quer em correntes de oração, etc. Então, a minha esperança é em Nossa Senhora Aparecida, né? Porque eu não tenho nenhuma esperança no homem, né? E nem devemos ter. Bom, então ficamos por aqui. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.